Então a pergunta é, bom, eu sou um terapeuta e eu me sinto contaminado, contaminação. O que é essa perspectiva de contaminação dentro dessa linguagem do yoga, do yoga, dentro desse aspecto de aula que a gente estava conversando? A ideia é o seguinte, olha, aqui é a pessoa A, não tem? Que eventualmente é a pessoa que está no processo de terapeutizar. E aqui tem o terapeuta. Nossa, ficou estiloso. Com as mesmas características que a gente falou dos cinco coxas também, certo? No momento em que esse terapeuta pensa naquela pessoa, esses dois corpos emocionais e os outros, eles entram em contato. Corpo prânico também. Mas, dentro de uma perspectiva védica, basta você pensar na pessoa que o teu corpo em algum grau está ligado a ela. Essa ligação acontece quando você encosta, acontece quando você conversa, acontece quando um monte de coisa. Mas acontece também simplesmente no fato de você pensar sobre aquela pessoa, tá? Então, aqui começa a criar um circuito de energia que envolve um processo dinâmico, certo? Qual é o papel do terapeuta? O papel do terapeuta é entender o seguinte, olha, vai vir craque daqui pra cá, mas potencialmente vai vir craque daqui pra lá também. O terapeuta normalmente não é santo. Quando vier aqui, aqui tem que estar com o Agni forte pra dissolver isso. Ok? Como é que isso significa? Meditação, Pranayama, Kriya, Yoga, etc. Teraquato, Tikkun, você tem que ter o teu Agni metabolizador daquela quantidade de frequência energética. Porque senão, o que que acontece? Aquela craca que entrou aqui, ela vai se encontrar com uma outra craca que já existe dentro de você, e ela vai falar, nossa, vamos fazer amizade. E faz uma comunidade. Vamos fazer uma comunidade, e aí o que que acontece? Você, a princípio, acha que tá olhando pra cá, mas o teu sistema de fato tá vendo isso daqui. Algo que já tava dentro de você. Não existe contaminação num sentido mais rigoroso da coisa, de algo que tava fora de você, e entrou em você por conta do outro. Não existe um vírus, nesse sentido, energético. Se entrou um vírus energético ali, é porque aquele vírus, em algum grau de frequência, já tava latente em você. Certo? Então, o nosso papel como terapeuta é, ai, me senti pesado com essa situação. Peraí, quando é que esse peso tava dentro de mim que eu não tava observando? Porque se eu não tivesse, você já teve a sensação de atender uma pessoa num dia, e ela tá pesada, e você sai bem, e no outro dia ela não tá pesada, e você sai mal? O resultado dessa performance não é tão unívoca no sentido de assim, ah, eu atendo uma pessoa e ela tá mal, logo eu vou ficar contaminando. Tem o aspecto do Agni, e quanto mais poderoso tá esse Agni, menos você se identifica com aquilo dali. Então, contaminação, pra gente, em um certo sentido, é a consequência da identificação com aquele processo. Autoidentificação. Nossa, aquela pessoa era uma pessoa muito carregada. Primeiro que isso tá dentro de você, em um certo sentido, também. O outro, é que o teu foco de consciência tá indo pra ali, ao invés de tá em um milhão de outras coisas. Certo? Então, assim, medidas de descarrego. Você pode usar o floral, etc. e tal. Tudo isso é válido. Mas isso depois, mas naquele momento... Naquele momento, a perspectiva da cultura védica é assim, isso sou eu? Ou isso é algo transitório? Essa pergunta é a pergunta mais detergêntica que existe. Não, mas deixa eu te contar alguma situação assim, porque eu tava fazendo massagem numa paciência, mas muito gorda, assim, isso é pro vez. E já fazia um tempo que eu queria fazer massagem dela. E aí, depois já de algumas sessões, gente, eu tava fazendo, eu falei assim, é assim, ai, eu sou gorda, sabe? Mas, assim, eu sabia, na hora que aquilo, eu falei, gente, isso não sou eu, entendeu? Assim, porque tem entidades, pensamentos, negativas, tal, né? Mas aí, e aquilo, eu falei, não, mas isso não sou eu. Mas aí, aquele pensamento, ainda, de uma forma mais agressiva, ainda veio, entendeu? Assim, você tem que ter mais três vezes. Mas veja bem, a gente já fez a descrição desse aspecto da nossa cerca elétrica, de proteção, etc. e tal. Se você tá muito sujeito a um monte de míssil furando aquilo ali, a chance daquilo furar é grande. Você tem que tomar mais cuidado pra reparar o teu campo energético de defesa vibracional. Terapeuta é uma profissão de risco, no sentido de que você tá disposto a ativar o teu sistema mental pra servir o outro, certo? Da mesma forma como um sacerdote, ou um padre, ou qualquer coisa nesse sentido, você disponibiliza a tua mente pra ela, em um certo sentido, se contaminar também. Mas, não é que você tá se buscando isso, mas você entende que, assim, quando você tá cozinhando, às vezes você precisa lavar as panelas. Quando você tá lavando roupa, às vezes o teu vai borrar, etc. e tal. Mas é coisa circunstancial. O problema é do tipo, ai, borrou, por que que isso borrou? Isso não podia ter borrado. Ai, que droga, e agora? Não sei o que. Cara, borrou. Não, mas eu que, assim, porque eu sei que aquilo não era eu, era uma entidade de pensamento negativo. Mas aí aquilo, é isso que eu queria entender. Porque, então, aquilo era o momento da limpeza? Que aquilo tava saindo. Depende. Depende. Se você tá se identificando com aquilo, se você tá começando a acreditar que você tá corno, aquilo dali tá contaminando o processo como um todo. Não eu. Mas, assim, eu olhava, assim, eu tava fazendo uma assagem... Não, se você tá escutando esse processo... Agora, pode ser um pensamento dela mesmo, entendeu? Se você tá escutando esse processo, se a tua mão tá escutando isso, e aquilo tá, de alguma forma, até na tua mente, e você tá lá, isso daqui é apenas transitório, isso daqui é apenas... Tá centrado. Aquilo dali tá dissolvendo. Tá sendo... Tá descomprimindo. Se você tá ali, ai, meu Deus, por que que eu tô pensando isso? Ai, meu Deus, por que não sei o que? Entrou Deus na história, fora de você, aí o negócio tá descarrilhando. Se você fica descentrado, aí aquele processo piora, certo? Porque ele rouba o teu prano e volta de novo pra dentro do sistema. Então, quando você... O Vasantilado, eu me proponho a seguinte metodologia. Quando você tá atuando, atendendo alguém, você observa a respiração dentro de você, e quando você inspira, você usa o mantra soul, e quando você respira, você usa o mantra ramo. Isso é uma tradição shivaísta. Tem várias tradições. Não independente do qual mantra que você vai estar usando, é importante, durante a prática, você tá com a tua consciência ali, e tá usando algum mantra pra manter o teu sistema pulsando de uma maneira harmoniosa. e não do tipo... Ficar pensando muito durante a sessão não ajuda. Você tem que... Não, mas é que eu não falo assim. Eu sei. Tem que ver. Então, aí assim, veio mantra pra cima daquilo. Certo? O principal mecanismo de ligar o disjuntor do terapeuta é mantra. Começa a pensar aí, puta, mantra. Mantra isso, mantra aquilo. Os tipos de mantra aqui a gente não tá muito detalhando, mas a ideia é dizer assim, vai te comprimir o processo energético. E você fica lá no sorrão ou qualquer coisa que seja. Certo? Se você tem medo de entrar em contato com esse processo energético, você ainda não tá seguro o suficiente pra atuar como terapeuta. Não quer dizer que de vez em quando você não vai vacilar, mas isso faz parte do processo. Você aprender a deixar essas frequências passarem pelo sistema sem se identificar com elas. Porque senão, você vai estar gastando muita energia pra não se contaminar. na perspectiva, pelo menos, do que eu atuo e do que eu acredito. Assim, contaminação é uma responsabilidade sua, não da outra pessoa, quando você se identifica. E outra coisa é assim, deixa passar. Mantenha a porta aberta. Porque isso ajuda ela a descomprimir e não fica preso dentro de você também. Certo? São duas portas. Deixa dela aberta, atua também. Que aí as coisas vão saindo. Ah, entendi. Então você percebeu, deixou a entrada de você pra você até poder ver como ela está... você não deixou entrar dentro de você. Isso já estava dentro de você, porque senão você não tinha percebido aquilo. Só foi um outro que está dentro de você. Isso. Em um certo grau, aquilo ativou algum cristal ali dentro de você e você falou assim, pode passar. Ok? Beleza. Pode ser vontade de matar o marido, pode ser vontade de ir pulado, não sei o quê. Beleza. Está passando. É que nem caixa de supermercado. Aquilo daí, o que for, deixa passar. Tu, 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 registrou, tu, tu, registrou, tu, 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 registrou. Algum desses provavelmente vai falar, ih, esse código de barra não está funcionando, não sei o quê. Vai ser, ai meu Deus, e agora o cartão de crédito não vai funcionar, não sei o quê. A chance de algum deles te pegar de uma forma assim, um pouco mais mordido, acontece. Você tem que praticar. Tu, 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 deixa passar. Vai passando, vai passando. Ok? Porque esse é um processo de descompressão de energia contida dentro daquele sistema mental. Você está abrindo a panela de pressão. Ok? Sobrevivendo? Aonde animar?